Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Salve e, mano, eu tô esperando há muito tempo pra dar essa notícia pra vocês. Eu tô animado, eu tô... Uh! Uh! Graças a Deus, mano! Saiu a nova operação no CSGO, finalmente! Glória a Deus! A nova operação no CSGO se chama Broken Fang. Eu ainda não vi o que que tem nela. Eu simplesmente cheguei do shopping agora, são 9h12 e a atualização já saiu há duas horas. Então esse vídeo vai sair um pouco depois que a atualização já saiu. Mas hoje iremos abrir caixas novas na nova operação. Mano, vai ser legal demais! Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Bom, estamos aqui no Twitter oficial do CSGO, onde eles soltaram o trailer da operação. E várias informações, como o link do site e tudo mais. A gente vai dar uma olhada em tudo isso daqui a pouco. Primeiramente, vamos ver esse trailer, como é que ele é. Olha que legal! Aparentemente temos novos agentes. Operation Broken Fang. Legal a logo, hein? A logo bem louca, mano. Vai ser uma operação mais pro lado de selvagem, né? Aparentemente. Olha só, eu acho que esses aqui são os novos agentes. Acredito eu que são os novos agentes. Ih, mano, da hora demais! Lembrando que todos os vídeos aqui do canal são patrocinados por CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link tá aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 35% de bônus do seu depósito. Além disso, você ainda participa de certeis mensais e pode rodar essa roleta de bônus todos os dias. Você depositando, utilizando o cupom SALLO, todos os dias você gira essa roleta. Inclusive, eu vou girar agora. Ela tem vários prêmios diferentes, inclusive dinheiro no site. Olha só, acabei de ganhar 1,50 bônus points. O link do CSGO.net tá aí na descrição. Aqui no blog do CSGO temos o que aconteceu nessa operação. Vamos ver aqui, ó. A operação BrokeFank, que a gente vai visitar aqui o site pra ver melhor. Melhorou também algumas coisas na gameplay, mapas. E a CASH, ó, foi arrumada também. Mas isso a gente mal quer saber. A gente quer saber da nova operação, mano. Essa daqui é a operação BrokeFank. Junte-se à luta e participe da operação BrokeFank. Compreensão do passe... Pra comprar aqui o passe, acredito eu. O passe tá custando 84 reais. Caramba. Caro, hein? Meu Deus. Aparentemente esses aqui são os novos agentes, os do TR e o do CT. Gostei bastante. Temos uma nova parte de estatística. Olha só que legal. Vai dar pra ver estatísticas quando você joga. Mano, muito legal isso aí. Muito legal mesmo. Dá pra fazer igual a outra operação, o panível pra... Nossa, será que temos a nova Gangneer então? Cê é louco. Ó, temos os novos agentes. Esses daqui são os novos agentes. Mano, top demais. Olha esse palhação. Caralho, esse terrorista tá muito louco. Vou comprar ele com certeza, irmão. Que da hora. Temos a nova caixa, que é a Operation BrokeFank Gaze. Olha só. Ó, e tem rosa. Vamos ver aqui primeiro pro vermelho. M4-1S Print Screen. Top, top. Mano, a Desert Eagle Print Screen já é top. Imagina essa aí, M4. Glock Neonor. Mano, agora dá pra fazer um kit Neonor ferrado, hein? Agora tem até a Glock. M4-4 Cyber Security. Bonita também. USP Monster Mashup. Bonita, mano. Muito louco. Parece a língua. Nossa, que louco, mano. 5-7 Fire Table. Fire Tailor. Fire Tailor. Sei lá. 1p Gold Bishmush. SSG. Ok. Isso aqui são aqueles itens, né? Que... Mano, essa Alpe tá muito louca e tá na raridade roxa. Top, top. Gostei, gostei. Ih, Galil, P90 e CZ. Mano, gostei da nova caixa. Novos adesivos também. E aqui tá as skins, aparentemente. The Control Collection. A nova coleção Control. Vamos só ver qual é a skin rara dele. Uh. Alpe Fade. Nem fudendo. Oh, my God. Wow. Alpe Fade, irmão. Alpe Fade. M4A1S Blue Phosphor. Mano, olha esse M4. Que linda, mano. USP Top. 1p Top. 5-7 Top demais. Ai, meu Deus, mano. Eu quero gastar dinheiro. Toma. Take my money, Valve. Take my money. Take my money. Ah, Operação Havoc. Vamos só ver qual que é o item. Uh. Olha essa cacuzão. Olha. Ah, mano, mano. Que top, mano. Sério. Que top, mano. Que top. Insano demais. Tem também a... Ai, meu Deus. M4A1S Welcome to the Jungle. Olha que M4 linda. E olha essa AK, mano. AK 47 Pantera 11. Ai, meu Deus do céu. Que linda, mano. Que linda. Uh. Olha essa AUG, mano. Que louca. Ela deve ter aquele... Aquele tipo a Hot Rod, tá ligado? Que vai brilhando. E eu acho que é isso, mano. Acho que é isso. Essa foi a atualização. Vamos lá pra dentro do CS agora aqui, mano. Ó, já atualizei aqui. Vamos. Aí, galera. Eu já vou vender alguma coisa aqui. Porque eu tenho certeza que eu vou fazer loucura. Então, mano. Eu já vou vender alguma coisa cara. Pra já ficar com uma grana. Pra fazer tudo que eu quero fazer. Eu tava guardando essa talon aqui. Justamente pra fazer a loucura. Eu vou vender ela por 3.500 reais. E, mano. Vai ficar esse dinheiro pra eu fazer essas loucuras que eu quero. Vai ficar 3.000 reais na Valve pra eu fazer loucura. Literalmente. Então, galera. Primeiramente. Vamos aqui comprar o novo passe. Ele custou 80 reais. 84 reais, exatamente. E usar item. Pronto. Olha que moeda da hora, mano. Show. Pronto. Com isso. Ver suas estatísticas. Olha só. Agora tem como eu ver as minhas estatísticas de tudo. Ah. Só dá pra ver da operação, obviamente, né? Tá. Manos. Olha só. Tem como ganhar algumas coisas bem legais aqui. Vamos entender primeiro como é que funciona isso. Tem como eu comprar essa caixa por duas estrelas? É isso? Hum. Vou comprar logo 100 estrelas nessa parada. Copei 101. 101 estrelas. Ativei. Vamos ver o que eu ganhei aqui. Bora. Comprei 101 estrelas. Dá-lhe. Vou usar... Peraí. Tem 101 estrelas. Ok. O que eu faço? Vou comprar... Ganhei a caixa. Tá. Então tem como comprar a caixa usando estrela. É. Tá bom. Vamos comprar aqui umas 10 caixas com essas estrelas, vai. Peraí. Quanto que custa uma estrela? 4,39. Quanto que custa uma caixa no mercado? 5 reais. Aí tá valendo a pena comprar a estrela minha. Mano. Agora tem como eu comprar o agente que eu quiser? Ah, vai. Vou usar 25 estrelas pra ver qual que eu vou ganhar. Eu quero com palhação na cara. Com palhação. Palhação na cara, vai. Não. Não ganhei o palhação, mas esse aqui é muito louco também, hein, mano? Coleção de adesivos. Adesivos eu não vou pegar não, galera. Eu vou pegar essa daqui. Dessa coleção aqui muito louca. Da hora. Agora eu ganho a estrela e eu posso trocar pro que eu quiser, ó. A VOK aqui, ó. A VOK. Vamos ver. Repetendo. Dua alberetas. Ah, agora o pai é que tem que fazer de um por um. Né? Devia ter a opção de fazer igual a outra. De comprar um monte de uma vez. Tá, eu vou querer mais um agente muito louco aqui, mano. Eu quero mais um agente muito louco porque eu quero esse com cara de palhaço. Eu quero esse com cara de palhaço porque eu achei ele insano. É o que eu vou usar, inclusive. Ah, o mesmo é sacanagem, né? O mesmo é sacanagem. Eu quero o palhaço. Eu quero o palhaço. Ah, mano. Eu acho que eu escolho qual que eu quero. É só eu passar isso aqui, clicar em cima e comprar. Então eu fui leigo. Eu fui leigo. Ai, que burro. Aqui nesse caso, tem como eu comprar ela, ó. Peraí, eu preciso comprar mais isso. Eu vou comprar mais cem estrelas aqui. Como quem não quer nada, tá ligado? Então eu já comprei duzentas estrelas. Já comprei duzentas estrelas. Bora. E dá pra eu comprar ela. É, agora tá meio... Eu achei que a outra operação ficou mais legal porque era full aleatório, né? Tipo, podia dar bom ou podia dar ruim. Agora, desse jeito, não tem mais isso, né? Deixa eu ver isso daqui, ó. Tem... Então, tá o primeiro suave. Ó, legal e tal. Vamos ver se isso aqui... Ah, mas agora que tem como escolher qual agente que quer pegar, fica meio mhé, né? Se você conseguir vinte e cinco estrelas, você já consegue pegar um agente da sua escolha. Mano, vamos abrir mais aqui com essas estrelas que eu tenho. Eu queria que eu desse pra comprar vários de uma vez, mas eu acho que isso não é possível. Deu ruim aqui. Eu vou abrir cinco vezes, ó. Segunda. Vem vermelho, vem vermelho. Eu nem sei qual que vem nesse. Terceiro. Esse aqui vem é M4. Muito louco. Olha esse M4, mano. Vem esse daqui. Uh, também. Vale. Vamos lá. Mais S mais duas. Olha, S mais duas. Não. S mais uma. Não, de novo. Será que essa aqui não tem como eu escolher também? Não tem como eu escolher igual os agentes? Imagina se desse pra eu escolher igual os agentes. Não, também. Ai, que merda. Tá. Coleção Chaos. No caso, é a coleção que vem essa Alp louca, que vem essa AK maravilhosa também. Vamos lá. Vamos abrir cinco vezes ela, vai. Primeiro. Primeirinha. Deu ruim. Segundinha. Vai, 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 vai. Cruzem os dedos. Segundinha. Deu ruim de novo. Terceirinha. Terceirinha. Ui, ui, ui. Não, de novo. Quartinha. S mais uma só, hein. S mais uma. E, por último. Mano, eu quero... A outra coleção é da Alp Fade, mano. Eu quero essa Alp Fade de qualquer jeito. Essa daqui é a Alp Fade. Será que alguém já ganhou a Alp Fade? Vamos dar uma olhada. A Alp Fade tem duas dropadas. Elas estão sendo vendidas muito caro por 10 mil reais. Na verdade, uma já foi vendida por 6 mil e outra... Alguém comprou por 10 mil reais essa Alp. E vamos ver como é que ela tá dentro do jogo, mano. Vamos ver como é que ela tá dentro do jogo. Nossa, olha que Alp maravilhosa. Eu não sei se ela muda. Se tipo de uma pra outra muda. Vamos ver. É, aparentemente não. Mas vamos aqui. Vamos abrir 10 vezes essa operação. Vai. Primeira. 10 não, 11 vezes. Primeirinha. Não deu bom. Segundinha. Vem Alp Fade. Alp Fade. Alp Fade. Segundinha. Aí. Deu ruim de novo. Terceirinha. Bora. Alp Fade. Alp Fade. Quartinha. Quartinha. Não. Quintinha. Quintinha. Ai, meu Deus do céu. Na verdade, mano, tá compensando comprar no mercado da Steam sim. Porque duas estrelas custam. Ah, não. Mas se eu comprar de 100 aqui, fica mais barato. É, fica elas por elas praticamente. Vamos lá. Mais uma. Deu ruim de novo. Tomara que venha Alp Fade. 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 Bora. Alp Fade. Alp Fade. Alp Fade. Alp Fade. Não de novo. O mundo vai cruzando os dedos. Não de novo. Ainda temos mais duas tentativas aqui em busca da Alp Fade, mano Bora, Alp Fade E por último, mas não menos importante, Alp Fade Não, de novo Vamos abrir aqui agora as caixas que a gente comprou A gente tem só duas caixas Que vai ser, pra esse vídeo vai ser só duas Mas no próximo vídeo vai ter muita, mano Que eu tenho mais R$2.500 pra gastar nessa bodega Bora, vamos lá Primeirinha Vem, 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 vem Tem M4 Print Screen, M4 Print Screen Não Nossa, é, 7Trek pelo menos E... Segundinha Vamos abrir mais umas 3 pelo menos Vamos abrir mais umas 3 Fazer o seguinte, eu vou comprar 100 estrelas de novo Compensa comprar 100 estrelas, mano Porque fica com 45% de desconto, né Pronto, eu ativei as 100 estrelas aqui E vamos comprar aqui mais umas 5 caixas pra gente abrir nesse vídeo, vai Mano, vamos abrir mais um desse aqui Alp Fade Alp Fade Bora Podia vir a faquinha, hein Ah não, é luva É luva que temos nessa caixa É luva Eu quero ver quais são as luvas disponíveis nessa caixa Aqui, ó Luvas Eu quero ver quais são as luvas dessa caixa Vou procurar Vou procurar aqui no Google O caixa da operação Presa quebrada Pode Bora Ih, fechei sem querer Última Última caixa desse vídeo Que no próximo vai ter mais Bora Ai, passou M4 Tá Não deu muito bom, galera Bom, galera As novas luvas são essas daqui, ó Na verdade tem algumas novas E algumas que já tinham, né Tipo, essa daqui Acredito eu que já tinha Essa Sport Gloves Fade Essa daqui não tinha Essa daqui também não Essa daqui também não Essa daqui parece muito a King Snake Só que eu não sei Acredito eu que Pelo menos parecidas elas são, né Essa daqui parece com a luva da Hydra Eu não tenho nomes Mano, essa daqui eu achei insana demais Gostei muito dessa Gostei muito dessa daqui também Essa daqui toda preta também Pirei Luvas legais, luvas legais Achei bem interessante As novas luvas do CSGO Bom, rapaziada Então esse foi o vídeo Se você gostou Rebendo aquele like Se inscreve no canal Não se esqueça Hoje ainda tem outro vídeo Mostrando essa nova operação E abrindo caixas e tudo mais Então é isso, galera Eu vendo nessa Um beijão do salvo pra todos vocês E fui Então beijão, turmês Um beijão do salvo pra todos vocês Um beijão do salvo pra todos vocês